Olá, seja bem-vindo para mais um dia aqui de gravações no VDC, o canal da família brasileira. Hoje acordamos muito animados, hoje está um dia lindo, um dia repleto de... Sol e céu azul. Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um dia aqui com a gente no VDC, canal vosso de cada dia, vosso, canal nosso, canal do jeito que você quiser, de cada dia, que nós filmamos aqui a nossa vida, o nosso dia a dia, com nossa família, com nossos amigos, nossos parentes, então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreve aqui e já clica no like agora, só quem é do lado da alegria. Se você não entendeu a piada, só quem é do lado da alegria, você precisa assistir mais o VDC para saber o que é ser do lado da alegria. Eu sou do lado da alegria! Ah, então quem é do lado da alegria, já deixa um gostei aqui. Então, galera, começando o vídeo bem animado. Bem animado, começando o vídeo bem animado. Hoje vai ser um dia que... Hoje, hoje eu vou fazer o seguinte. Ah, peraí, deixa eu levar o rosto. Esse cabelo, eu preciso dar um jeito nesse cabelo, gente. Preciso! Dar um jeito nesse cabelo! Hoje eu vou fazer uma coisa que a gente faz aqui, costuma fazer, de 15 em 15 dias, às vezes 20 em 20. Hoje eu vou passar remédio contra pulgas e carrapatos nos meus cachorros, para que eles possam ter uma pele saudável, livre de bichinhos e carrapatos e bactérias. Então eu vou lá passar neles agora. Já acordei animado, já deixei um vídeo ali renderizando, vídeo passado, que vocês já viram. E hoje eu vou lá, vou botar remédio e carrapato neles e... Eles não estão com carrapato, né? Mas a gente bota para prevenir que os carrapatos cheguem. Entendeu? Às vezes passa cachorro de rua aqui, aqui na porta e tal. Então, sempre bom prevenir contra pulgas e carrapatos. Então eu vou lá, vou fazer o remédio, vou passar neles. E quando a gente passa remédio e carrapato neles, a gente tem que também passar o remédio no ambiente, certo? Que não adianta nada, passar só neles. Porque aí, como o remédio está neles, os carrapatos caem no chão. Por quê, né? Então tem que ter remédio também no chão, para quando os carrapatos caírem no chão, eles morrerem no chão. Vem, Kiko! O Kiko não. Para quem vive perguntando por que o Kiko fica aqui e não fica no quintal. Eu estava falando, do nada a câmera parou de filmar. Neralço! Vamos passar remédio de carrapato, cara? Como você está? Você está bem? Roseli estava te molhando, cara? Que está muito calor, né, filho? E você? Não está bem, não. Não está bem por quê? Ataxor de barriga. Ah, ataxor de barriga? É, mas eu vou fazer remédio a ela. Deu o quê? Por a chão. Tadinha! Vou fazer a mistura aqui do triatóxico e passar neles. Então, aí, como o Kiko é pequenininho, ele fica dentro de casa. Não tem como o Kiko conviver com esses trambolhos aqui de cachorros. Vou fazer o Kiko de gado e sapato. Podem até machucar, entendeu? Por isso que o Kiko fica dentro de casa, não fica junto com os lavradores. Ó, eu passo esse remédio aqui, ó. Triatóxico. É próprio para passar no animal. Mas tem que ser a quantidade certinha. Você não pode fazer o remédio muito forte. Você tem que seguir o que está escrito aqui para o remédio não atingir muito o seu animal, entendeu? Então, você tem que fazer a medida certinha que está aqui de água com o remédio para o remédio ficar na quantidade certa para não fazer mal ao cachorro. Aqui está tudo explicado. Eu vou fazer e vou passar neles. Certo? Senão, vocês podem ter cabatos e pulgas, né, filhotes? Meus filhotes velhinhos. Eu estou velhinho, já tenho nove anos. A Sara tem nove e o Bruce tem oito. Né, garotão? Ai, que amo. Aí, como está calor, a gente todo dia molha eles aqui, ó. Labradores adoram água. Então, todo dia, a gente molha eles. Ao ciumento. Aí, adoram. Eles pedem para ser molhados, ó. Todo santo dia. Jogam água neles quando está sol. Ei, que maravilha. Ainda mais o Bruce com esse pelo pretão. Tem mais calor ainda lá. Ele não sai, não. Ele fica direto. Vai, Sara. Aí. Vai, Sara, molhar. Que delícia. Que delícia, Bruce e Sara. Vou passar o remédio neles. Vou fazer a mistura aqui. Galera, eu não sei se está dando para vocês verem, mas aqui está dizendo, ó. 20 ml, 10 litros de água. Então, eu vou usar 10 ml para 5 litros. Esse troço aqui tem 5 litros. Ó. 5 litros. Então, eu vou botar 10 ml aqui dentro. E jogar em 5 litros de água. Pronto. Deixa eu ver se está em 10 ml. Não dá para ler? Espera aí. Deixa eu ver direito. Falta um pinguinho de nada para chegar no 10 ml. Opa. Pronto. 10 ml em 5 litros de água. É o suficiente. Rende muito esse remédio aqui, maluco. Rende muito. Vou botar mais água aqui. Isso, bota mais água aqui. Aí você dissolve 10 ml em 5 litros de água. E joga superficialmente assim em cima do seu cachorro. Aí o cheiro fica bem forte na pele. E os carrapatos caem. Porque eles não suportam o cheiro e a substância. Tá bom. Tem que sacudir agora. Agora eu vou tampar. Ah, cadê a tampa do bagulho? Mistura pronta. Vem, Bruce. Vem, filhão. Eu vou tasar eles, cara. Porque está muito calor. Vem que daqui a pouco já vai voltar o frio. Nem no inverno, não. Bruce, cachorro tem tanta coisa. Toda hora aparece um troco no pé dele, gente. Cogar as patas. Agora vamos fazer a mistura pra Sarah. Mais 10 ml. Mais 10 ml com mais 5 litros de água. Prontinho. Opa. Aí, gente. A mistura é feita. Tá aqui, ó. Um balde. Mais isso aqui. A gente joga aqui. E joga aqui no ambiente. Só tinha um. Aqui, ó. Botox. Só tinha um aqui. Aí um não dá pro quintal inteiro. Eu tenho que comprar mais depois. Esses dois aqui já estavam fechados. Então como só tinha um, eu só vou jogar da metade do quintal pra cá. Entendeu? Vou jogar mais nessa varanda aqui. E nessa parte aqui onde eles ficam mais. Ali. Onde às vezes a gente desprende eles. Quando o Miguel tá aqui e tal. A gente deixa eles presos ali um pouquinho. E aí, cara? Estão refrescados? Olha que frutão lá atrás dela. Tem que jogar no céu também, cara. Pelo dele tá baixinho. Vou jogar nele também daqui a pouco. Aí o que é que você tem que fazer? Você joga e não passa rodo. Não varre nem nada, ó. Joga e deixa assim molhado e secando naturalmente. Que aí o cheiro forte vai ficar bem no chão. Entendeu? Aí quando o carrapato cai no chão, ele tipo, sei lá, deve morrer sufocado com o cheiro. Porque o cheiro é forte. Até pra gente que é humano, o cheiro incomoda um pouco. Aí esse balde aqui, a gente vai jogar pra ali onde eles ficam mais. E é isso. Estão prevenidos na semana contra pulgas e carrapatos. Não é, meu negão goitoso? Ah, garoto. Tá prevenido. Vai ficar sem carrapato e sem pulga nenhuma. Se bem que eu acho que ele já tá. Não tem nenhuma. Acho que ele tá sem carrapato e sem pulga. O que que foi, cara? Tá olhando aí o reflexo? O que você quer? Então, ele tá sem carrapato e sem pulga nenhum. Esperar a Roseli jogar ali atrás a mistura que eu fiz. Depois eu vou fazer mais um pouquinho de mistura pra jogar no tel. Oi! Nos cachorros triatóxicos. Aqui na varanda, por enquanto, só a Roseli tá lavando ali, vou jogar ali atrás. Porque só tinha um vidrinho de butox, aí eu só joguei aqui atrás. Se tivesse mais, eu jogava no quintal inteiro. Ah, é, galera. E tem outra parada também. Quando a gente joga o butox no chão, entra nos ralos e começa a subir muita barata e lacraia. Daqui, daqui a pouco, tá subindo barata e lacraia. Porque o remédio cai dentro, né? Do esgoto e as baratas ficam loucas, né? Vai o remédio lá pra dentro, então elas querem subir pra superfície pra fugir do remédio. Daqui a pouco tá saindo um monte ali, ó. Quando começar a sair depois, se sair alguma hoje, como eu passei pouco hoje, não deve sair tanta. Mas teve uma vez que eu joguei uns cinco potes aqui no quintal inteiro. Maluco, subiu muita barata, ó. Desses ralos aqui, ó. Daquele, desse, desse, desse. Tem vários ralos, né? Desse aqui, então, ó. Daqui, ó. Começa a sair as baratas daqui. Caraca, nojento. O quintal fica cheio de barata. Elas ficam todas molengas assim, quase morrendo. A gente só vai, tum, tum, pisando em tudo. Depois varre tudo e joga no lixo. É nojento, maluco. Paola fica louca. Aí a gente tapa todos os ralos da casa também, do chuveiro, do box, pra elas não subirem. Imagina, tá tomando banho, sobe duas, três, quatro, cinco baratas. Doideira, né? Então é isso, pessoal. Hoje está sendo um vídeo, está sendo um vídeo hoje cuidando dos dogs, certo? Ele tá lavando aqui já e a gente vai jogar remédio aqui daqui a pouco. Dá uma limpada aqui boa. Vamos almoçar agora. Depois eu volto com vocês. Agora eu vou tomar um banho, porque tô, né? Esfreguei com o cachorro, peguei remédio, tem que lavar o rosto, a mão, tomar um banho. Tensado. E a senhora está fazendo o quê? De bom. O que você fez hoje? Foi no médico? Foi no médico. Foi no banco. Foi... Você foi? Qual banco você foi? No Santander. Fazer o quê? Resolver aquele bagulho? É. Foi no banco, foi no médico, foi na Central do Brasil, foi no Poupa Tempo, foi no Correio... Central do Brasil? O que foi no Central do Brasil? Foi no Poupa Tempo. Caraca, tu viajou o Rio inteiro hoje já. Exato... Exatamente isso, gato. Cara, depois de ter cuidado dos meus awals hoje... Eu falo que eu pego a câmera, essa louca começa a querer chamar a atenção de vocês. Ah, gente, eu... Ela não faz isso, é eu ligar a câmera que ela começa... Eu não faço isso? Não. Eu não grito dentro de casa? Grito, mas quando eu pego a câmera é mais. Deixa eu falar com vocês, depois eu tenho que... Tá bom, parei. Eu juro. Eu juro. Ai! Cara, enquanto eu começo. Deixa eu falar. E quando eu disparo, você fica irritado. Depois de ter cuidado dos meus awals, eu fiquei editando o vídeo, esse vídeo aqui... Caraca, para! Depois que eu cuidei dos meus awals, eu editei o vídeo aqui que vocês viram, o passado. E hoje, nós queremos aqui fazer um apelo para um funcionário do Netflix. Atenção, você, se tem algum funcionário do Netflix que assiste o BDC, por favor, responda pra gente aqui nos comentários. se você tem Netflix e acontece isso. Estamos com problemas para reproduzir esse título no momento. Tente novamente mais tarde ou selecione outro título. gente, 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 o nosso Netflix é pago assim que vira o mês. O cartão já está introduzido, ele é automático. Vira o mês e ele é pago. A Paula está vendo o Netflix e toda hora aparece isso na tela e ela não consegue ver o episódio. Está agarrando. Reclama aí. Tem algum funcionário da Netflix assistindo. Eu tenho certeza. a mesma coisa. Caraca, eu pago, sou honesta. Quero... A gente paga o Netflix certinho, não? Aí, ó. A Paula estava vendo o Grey's Anatomy e parou o Netflix. Aí a gente vai e clica em OK. Cadê o controle? Ó, a gente clica em OK, ó. Pum. A gente clica em OK. Volta a assistir o episódio. Tá. carregando, clava a barra, não sei o quê. Ó. Tá assistindo, normal. Daqui a pouco eu pare... Aí. O que que tá acontecendo no Netflix? Ajuda a nós! Pô, meu irmão, ajuda aí, velho. Eu não vou ligar. Você vai ligar pra reclamar porque tudo nessa casa de reclamação sou eu que faço. Tô mentindo. Não, é verdade. Porque a Paula é na barraqueira. Ela liga e vai... Não, não. Não é verdade. Eu brigo pelos meus direitos. Claro, ó. Vocês viram agora. Ó, vou contar outro direito pra vocês. Vem comigo. Ih, o que é isso? Câmera record? Cidade alerta? Vou mostrar. Qual direito? Ó, fui pular na rua pra botar minha panela de pressão pra consertar. Ah, e aí? Olha o que aconteceu, ó. Gente, pra minha panelinha de pressão. Ela oxidou e quebrou a peça que encaixa aqui e que é onde a panela trava. Eu não posso botar nada em feijão pra consertar. Não tem feijão, sabe disso. Acabou o feijão, não tem como botar pra cozinhar. Por quê? Deixa eu explicar. Ó, ela trava aqui e ela trava aqui. Só que aí eu fui levar, né, com você na sua peça, a mulher virou pra mim e você tá. Então, a panela essa peça não tem porque saiu de linha como uma panela dessa que saiu nova, da Tramontina, né? A vontade de tacar na cabeça dela. Eu falei, não, vamos ter compro a outra. E ela falou que o preço disso daí só vem conjunto com a tampa que é quase o valor de outra. Não, conjunto com essa parte aqui. que é quase o valor de outra panela. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. o que eu fiz porque eu sou dessas, porque eu conheço meus, eu sou biógrafo, mas eu conheço meus direitos porque eu tenho uma irmã de vogal. Aí eu liguei e fui lá no site da Tramontina. Entrei. Saque. Fui lá e ela tem minha panela de dois mil anos que eu não sei que é um absurdo como uma panela dessa de última geração só de linha. Estão querendo me roubar. Aí vão dar outro? Aí eu entrar em contato e tiro foto da minha panela. Aí tu mandou. mandei as fotos para que eles vão atrás da peça da minha panela. É isso aí. Justiça Brasil. Se ele não tiver a peça, vai ter que me dar para a panela. O título desse vídeo vai ser Justiça Brasil. Ai, bordinho. Aí, esse dia escolhe. Olha a cena. Não encorre a barriga não. Vai aí. Não encorre a... Nossa senhora. Vai, faz a Justiça Brasil. Justiça Brasil. Ah, ah, Michael Jackson tudo na Justiça. Cuidado para não rasgar uns chocos. Ah, meu. E olha só. Cara, agora eu estava filmando. Fala de pouco. Bebe. Está refrescante. Galera, adoro como eu faço isso. Cara, olha que bizarro. Todo episódio agora eu pego a gole d'água. Cara, mas isso é bizarro. gente, é sério que vocês gostam disso? É, sem falar. É engraçado quando eu bebo água e faz isso. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Vídeos todos os dias dessa semana estão cansados da gente, né? Podem falar. Tá, mas olha só. Aqui está aparecendo o vídeo anterior a esse e aqui está aparecendo o outro, Tem dois vídeos aqui para vocês clicarem. Olha, gente, esse final de semana tem coisas legais. Sábado a gente vai na casa da Tati de duas fãs. o que foi isso? Não é. E domingo vai ter caranguejada. Vai ter? Já terminou? Caranguejada. Então, os vídeos ainda não estão aparecendo aqui, que os vídeos só aparecem nos 20 segundos finais do vídeo. Eu estava finalizando, ela fica me enrolando como assim. Então, agora sim, está aparecendo aqui os dois. Se você não assistir um desses dois vídeos aqui, que está aqui do lado, clica em um desses dois e clica na nossa foto aqui da redondinha para se inscrever no canal. Mais de milhões de pessoas assistem sem estar inscrito. Então se inscreve. Beijo e até amanhã com mais um vídeo. Tchau, vou guardar vocês no bolso. Tchau.